Tardou, mas não falhou, galera. Sim, eu sou uma porcaria no Black Ops 3, como já vocês vão ver nos vídeos que vão vir amanhã, mas bem possivelmente neste momento. Ou eu vou estar jogando Black Ops 3, tá? Porque eu sou uma porcaria, eu preciso treinar. Ou eu estarei jogando Black Ops 3, a beta, porque tá muito legal lá no Azul Paul TV barra Patife. Ou eu estarei jogando H1Z1. Pelo que eu vi aqui no TeamSpeak, agora não tem ninguém online. Então a tendência é que eu jogue o Black Ops, tá? Ou eu posso jogar H1Z1 sozinho. Eu não sei, o que eu recomendo é que você entre agora no link, que está aí no topo da descrição, azul.tv barra Patife. E acompanha a live, porque mais uma vez, mais uma noitinha gostosa de quarta-feira, você poderá passar ao meu lado aqui, ó. Me amando, me dando carinho, beleza? É isso aí, tamo junto, espero você lá, um abraço, fui!